Fala, Fogão! Botafogo e Vasco vão se enfrentar novamente nessa quinta no estádio Newton Santos, só que dessa vez pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil, para ver quem fica com a vaga nas oitavas de final da competição. São os primeiros 90 minutos de uma decisão que só vai terminar em São Januário. Pelo lado do Botafogo, eu diria, a pressão para poder buscar essa classificação é ainda maior. Basta você pegar tudo o que tem acontecido com o time do Botafogo. A gente que no Campeonato Brasileiro não está conseguindo vencer, embora esteja apresentando um bom desempenho, criando oportunidades, mas não está convertendo isso em gol. E se você não faz o gol, não sobe na tabela de classificação. Pior, você entra na zona do rebaixamento, que é o que aconteceu com o time do Botafogo depois da derrota para o Vasco na décima rodada. Hoje o Botafogo está na zona do rebaixamento, está com dificuldade em converter as suas chances criadas em gol para poder alcançar as vitórias. Tem a pressão da torcida que fez um protesto pacífico, diga-se de passagem, mas cobrando ali os jogadores pelo mau desempenho, pelo mau momento. E naturalmente falta confiança ao time do Botafogo para poder justamente sair dessa. Se a gente consegue essa classificação na Copa do Brasil, a gente dá uma volta por cima. Pode ser o ponto da virada. Já se a gente não consegue, isso daí realmente pode colocar uma pressão ali em cima do time do Botafogo que vai ficar bem complicado. Então claro que esse ingrediente de pressão para a gente poder buscar essa vitória e a classificação no agregado é muito elevada. E o Botafogo tem que saber lidar com isso. Já pelo lado do Vasco, o momento é favorável. Eles vieram dando uma oscilada ali depois da derrota contra o Fluminense, é verdade. Mas vencer o Botafogo às vésperas desse jogo eliminatório, dessa primeira partida, isso com certeza dá confiança. Você vai na casa do adversário pelo brasileiro. São dois times ali que praticamente eram os times titulares. E o Vasco vai e ganha 3x2 na casa do rival, com certeza isso dá uma injeção de ânimo a mais para essa primeira partida no Nilton Santos pela quarta fase da Copa do Brasil. E o Vasco está no G4 do Campeonato Brasileiro. Então o momento é favorável. Existe a pressão sim para poder buscar essa vaga, mas é uma pressão diferente daquela que está em cima do Botafogo, que tem uma pressão a mais para poder buscar as vitórias que não estão vindo. Então, naturalmente, isso coloca aí o Vasco como favorito para essa eliminatória. O momento deles é melhor, a eficiência deles ofensiva é melhor e o Botafogo tem essa pressão adicional em cima de não estar conseguindo converter bom futebol em resultado. Dessa vez, a gente tem que conseguir. Tem que ser eficiente da mesma maneira como o Vasco é. E eu destaco essa questão da eficiência da equipe do Vasco pelo seguinte. Contra o Botafogo, o Vasco teve seis chutes na direção do gol. Desses seis chutes, três converteram em gol, ou seja, 50% de aproveitamento. É um aproveitamento incrível. E isso acontece também em outras partidas. O Vascaíno, inclusive, deixou um comentário muito bacana aqui no canal, destacando que contra a equipe do Ceará, o Ceará chutou 22 vezes. O Vasco chutou 5. Qual foi o placar final? 3x0 o Vasco. Isso é eficiência. Você não precisa chutar muito em direção ao gol do seu adversário para poder fazer o gol. E essa eficiência do Vasco se explica principalmente por conta do German Cano. Um jogador que tem uma qualidade de finalização impressionante, um posicionamento e uma leitura de jogo que o Botafogo não pode vacilar, como vacilou no segundo gol do Vasco no Clássico pela décima rodada, onde o Foster deixou o German Cano ficar atrás dele, tranquilo, podendo fazer a movimentação da maneira como ele bem queria. E aí não teve jeito. Chegou na tara do Cavalieri, fez a primeira defesa, uma grande defesa, mas no rebote não tinha o que fazer. O Cano foi lá e fez o segundo gol do Vasco naquela partida. A gente precisa prestar atenção no posicionamento do argentino. E eu diria que também precisa prestar atenção e anular o Benítez, outro argentino que estava embaixo no Independiente quando foi contratado pelo Vasco, mas que aqui no Brasil recuperou o bom futebol. Essa dupla tem dado muito trabalho para as equipes adversárias. E o Botafogo pôde constatar isso. O Benítez, que contra o Botafogo, fez o cruzamento do primeiro gol. Tudo bem, foi uma falha do Kevin com o Benevenuto, mas a origem da jogada foi um cruzamento do Benítez. Nas costas ali do Vitor Luiz, que ele conseguiu entrar na zaga do Botafogo, fez o cruzamento, a gente falhou e o Ribamar colocou para dentro. Já no segundo gol, o cruzamento para o gol do Cano foi do Benítez. Então a gente tem que ter cuidado com essa dupla. Além disso, a gente também tem que melhorar um quesito, que já ficou bem claro aqui, para que a gente possa conseguir essa classificação. A gente precisa muito, mas precisa muito mesmo, melhorar a intensidade, a agressividade na nossa marcação. Porque o espaço que o Botafogo dá para as equipes poderem cruzar, poderem brigar por essa bola ali e conseguir chutar em direção ao nosso gol, é muito grande. E é por isso que o Botafogo não tem conseguido segurar os resultados. Falta pressão no homem da bola. Não só fazer a compactação defensiva, mas ser mais intenso, mais agressivo nessa marcação. E quando eu falo em agressividade, naturalmente eu não estou falando em bater no adversário. Mas você ser mais contundente, mais incisivo, tentando roubar a bola, e não simplesmente cercar o adversário. Repara que o Botafogo cerca demais, mas bote mesmo para poder brigar pela bola, roubar a bola do adversário, não são tantos assim. Essa falta de pressão tem dado espaços para os times adversários. E aí quando você pega um time como o Vasco, que tem uma ótima eficiência ofensiva, não precisa de grandes oportunidades para poder fazer o seu gol, isso aí, numa partida eliminatória, pode ser determinante. Nesse vídeo eu não vou chegar a fazer uma análise do time do Vasco, pontos fortes, pontos fracos, como geralmente eu faço num pré-jogo, porque eu já fiz a análise do time deles no jogo da décima rodada. Então o card está aqui em cima, se você quiser conferir, para você poder entender melhor a minha visão, como é que eu expliquei o time do Vasco. Então assiste ao vídeo desse pré-jogo do Campeonato Brasileiro, onde eu fiz essa análise mais detalhada de como o time do Vasco joga. Nesse vídeo eu vou destacar mais aquilo que o Botafogo precisa ter atenção para poder sair vitorioso nessa primeira partida e também para buscar essa classificação no agregado. Naturalmente, porque não adianta vencer o primeiro jogo e depois não conseguir a classificação. Já falei aqui então sobre o German Cano, é um jogador extremamente perigoso, ele responde por cerca de 60% dos gols do Vasco na temporada, é um jogador que o Vasco busca constantemente na construção das suas jogadas. Naturalmente, é um cara que tem um poder de finalização de decisão muito elevado. Então se o Botafogo anula esse jogador, você já tira aí boa parte da ofensividade, da eficiência do Vasco na hora de concluir suas jogadas. A gente não pode dar o mole que a gente deu no Campeonato Brasileiro. Outra questão aqui que eu já falei, o Benítez, motorzinho do meio de campo do Vasco, se você der mole para ele, ele vai fazer a jogada, vai conseguir dar uma assistência, fez gol importante contra o Goiás, já deu quatro assistências do começo do Campeonato Brasileiro para cá. Então é um jogador que tem uma participação muito importante, tanto com passes decisivos, quanto participando das jogadas que resultam em gol. A gente precisa saber também tirar o espaço desse jogador. Em dois dos três gols que o Vasco fez contra a gente na décima rodada, o Benítez estava envolvido em dois. Isso prova aqui o que eu estou falando. É um cara que participa ativamente da construção. Foi uma grande contratação do Vasco esse jogador, sinceramente falando. Estava em baixa na Argentina, mas quando veio para cá, como está jogando o bolo, o Benítez? Isso aí a gente tem que reconhecer. Vale aqui, por exemplo, um destaque de uma jogada que ele fez contra o Atlético Paranaense, que foi onde saiu o gol do Vasco, inclusive. Foi um contra-ataque que ele puxou lá da grande área do Vasco. O time do Atlético deu espaço, ele foi, 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 conseguiu fazer a tabela com o Pikachu, tocou para o meio quem fez o gol. O Cano, como de costume, né? Então, assim, são dois jogadores que o Botafogo tem que ficar de olho. Além disso, também tem que ficar de olho em quem vem de trás. O Vasco costuma chegar com o Thales Magno, Felipe Bastos, o Andrei, que ainda está na dúvida se vai ou não jogar, talvez não jogue essa primeira partida, e também o Benítez. Esse quarteto aqui é muito vertical. Eles costumam ir em direção à área do adversário, costumam agredir justamente para poder buscar, fazer essa finalização. Seja de fora da área, inclusive o Botafogo tomou um gol dessa maneira, eu tinha falado aqui que o time do Vasco não tem medo de arriscar de fora da área, isso ficou bem evidente nessa partida, inclusive o terceiro gol saiu dessa maneira, só que antes já tinha tido a finalização do Pikachu, que o Cavalieri fez uma defesaça, ali também teria sido o gol, o Cavalieri consegue tocar naquela bola e bate no travessão, o Thales Magno ainda bem, estava impedido. Também teve finalização de fora da área de outros jogadores ao longo dos 90 minutos, e essa do Catatau, que não quer mais ser chamado de Catatau, é só Igor agora, mas que ele conseguiu fazer a finalização e venceu o Cavalieri. Não tinha como o Cavalieri pegar aquela bola, bateu muito bem realmente. Então o Botafogo precisa prestar atenção no Gervancano, no Benítez e nessas finalizações de fora da área. Claro, você tem que marcar todo o time do Vasco naturalmente, mas o Botafogo tem que ser mais agressivo, tem que ser mais intenso nessa marcação. Os números do Botafogo comprovam que falta intensidade. A gente não consegue ganhar tantas jogadas assim de embate direto, roubando essa bola, fazendo desarme, interceptando os passes. O Botafogo pode fazer uma compactação, mas eventualmente falta atitude, atitude na marcação, de não só ficar cercando o jogador adversário, mas você conseguir fazer o desarme, você conseguir fazer uma pressão nele, evitando que ele cruze essa bola na área, evitando que ele consiga dar um passe e fazer uma tabela com o companheiro, a pressão ali na marcação do Botafogo tem que ser mais elevada, porque a gente dá muito espaço para o adversário. E se você dá espaço para o adversário, principalmente um time que tem o grau de eficiência que o Vasco tem numa disputa eliminatória, você está pedindo para ser eliminado. Então o Botafogo precisa prestar atenção nesses quesitos. Esse jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro deixou bem claro aqui vários pontos que eu já tinha destacado na análise pré-jogo, inclusive a respeito dos espaços que a defesa do Vasco dá. Você pode reparar que ao longo dos 90 minutos, o Botafogo em várias ocasiões conseguiu chegar com perigo na área do Vasco. O Fernando Miguel fez grandes defesas por conta disso. Não fosse assim, o Botafogo não teria conseguido o tanto de finalização que teve naquela partida. Verdade seja dita, o Botafogo finalizou mais de 20 vezes contra o Vasco. E em várias dessas finalizações foi com perigo. Por isso que eu falo, se aquela partida tivesse terminado 3x3 ou 4x3 Botafogo, não teria sido nenhum absurdo. Não teria sido realmente nenhum absurdo. Teve a chance do Caio Alexandre de frente para o gol logo no começo da partida, teve a chance do Matheus Babi no final, isso só para ficar em duas. Mas tiveram outras ao longo dos 90 minutos. Justamente porque o time do Vasco dá esses espaços. Eu já falei aqui, teve até um vascaíno que contestou, colocou lá alguns argumentos, não, porque o volante não era titular. Isso aí não muda o fato de que é o Vasco. Eu tenho várias circunstâncias de jogo aí. Eu posso estar sem meu goleiro titular, eu posso estar sem minha zaga titular ou sem um zagueiro. Eu posso estar sem um volante aí, entre o volante reserva, que não mantém o mesmo nível. Mas não muda o fato de que é a equipe do Vasco, que tem um jeito de jogar, certo? A mesma coisa vale para o Botafogo. Entra jogador, sai jogador. O jeito de jogar, por mais que a característica do jogador possa variar um pouco, mas o jeito coletivo de jogar é a ideia do treinador. Então isso não muda o fato de ser o Vasco, de ser o Botafogo. Mesmo que tenha essas questões circunstanciais. Ah, o meu volante titular, que é fundamental na marcação, não está em campo. Tudo bem, isso aí faz uma diferença. Mas a gente não pode deixar de falar de um ponto fraco da equipe, coletivamente falando, porque determinado jogador não está, ou porque naquela partida a dupla de zaga não era titular. Então o time do Vasco, coletivamente falando, dá muito espaço. E é por isso que eu falei aqui, o problema não é entrar na defesa do Vasco. Falei isso na análise pré-jogo do Campeonato Brasileiro. O problema não é entrar na defesa do Vasco. É passar pelo Fernando Miguel, que está vivendo uma fase excepcional. Verdade seja dita. Contra o Botafogo, ele provou essa fase. Fez grandes defesas, não só aquela no final do Matheus Babi, mas em chute de fora da área do Juan, do Vitor Luiz, em jogada de cruzamento ali que ele conseguiu fazer a interceptação. Está vivendo sim um grande momento. O goleiro, ele está realmente empenhado em não deixar nenhuma bola entrar no gol do Vasco. Vide a defesa que ele fez naquele chute do Matheus Babi, já no fim da partida. Ele já tinha caído no chão, tentando fazer defesa no cabeceio inicial, que bateu na trave, no travessão. E aí, quando a bola volta para o Babi, o Fernando Miguel levanta desesperado e se joga naquela bola. Isso aí, naturalmente, é papel de um goleiro. Mas você tem que tirar o chapéu que o cara está com empenho ali de não deixar a bola entrar, que é admirável. Isso, inclusive, a gente tem visto também no Gatito. Talvez não com esse grau de intensidade, mas a fase do Gatito, nesse momento, é muito boa. O Cavalieri fez boas partidas, sim, mas, claro, o Gatito é titular. Está numa fase, realmente, também muito boa, salvando o Botafogo em várias situações. Então, a gente precisa estar muito atento a certos pontos. Se você tem espaço para trabalhar essa bola e a defesa do Vasco dá espaço, que a gente consiga converter, consiga ser tão eficiente quanto é o time do Vasco. Porque se o Botafogo conseguir converter essas oportunidades que criou nessa partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, nesse jogo da Copa do Brasil, a gente sai vitorioso. Claro, não pode dar os moles que deu na defesa, tem que ser mais intenso, mais agressivo nessa marcação, começar a ganhar esses embates, esses confrontos individuais ali, no mano a mano, coletivamente não dar espaço, fazer a pressão no homem da bola corretamente, para tirar a linha de passe, enfim, ser mais incisivo mesmo. É isso que a torcida do Botafogo quer ver no time, que na fase defensiva, seja mais incisivo. É muito bom a gente ver o Botafogo jogando de forma mais propositiva. Botafogo que só estava jogando de forma reativa, ficando sempre encolhidinho ali, deixando o adversário fazer o que bem entendesse, para a gente tentar, talvez, buscar um gol numa mísera bola. Se você joga dessa maneira, por uma mísera bola, é o que você vai ter durante a partida. E aí, quando tiver a oportunidade, naturalmente, você é obrigado a fazer o gol. Você tem que ser 100% eficiente. Foi uma vez só no ataque, conseguiu uma chance, faz o gol. Se não fizer, já era. E se sair atrás do placar, pior ainda, né? Contra o Internacional no Newton Santos, o Botafogo entrou em campo para jogar de forma reativa. Ia deixar o Internacional ficar com a bola. Mal começou o jogo, o Internacional fez o gol, acabou com a estratégia do Botafogo. Acabou. Podia passar três dias seguidos jogando, que o Botafogo não ia conseguir agredir o time do Internacional. A gente pode falar aqui que teve o gol anulado do Nazário, que não era para ter sido anulado e tal, mas, sinceramente, o Botafogo não tinha chance de vencer aquela partida jogando daquela maneira. Então, o Botafogo, que mudou essa ideia de jogo, do jogo reativo para o jogo propositivo, precisa melhorar essa eficiência. Criar, que era um problema do Botafogo, não está sendo mais. Mas, o Botafogo consegue fazer boas tramas de jogada chegando ali na grande área do adversário. Mas precisa converter essas chances em gol de fato. Numa partida eliminatória, onde os detalhes vão decidir quem vai avançar, se você for eficiente, você avança. E o time do Vasco é eficiente. Por isso que eu estou destacando aqui. O Botafogo precisa bloquear qualquer tentativa de finalização do Vasco. É claro que não vai conseguir bloquear todas. Mas a gente precisa, por exemplo, numa jogada de cruzamento, estar ali grudado no cara, impede o cara de subir, atrapalha o cara de subir na bola. Não deixa ele subir sozinho, não deixa ele finalizar sem ser incomodado. É essa questão de ser mais agressivo que eu estou destacando. Porque o time do Vasco, com poucas oportunidades, pode chegar ao gol. Com o Cano, com o Benítez, com esse quarteto de jogadores aqui, mesmo que o André não jogue, pode ser o Marco Júnior, por exemplo, que fez uma boa partida, inclusive, diante do Botafogo, torcida do Vasco que vinha criticando ele, sinceramente, contra o Botafogo, o Marco Júnior fez uma grande partida. Isso, na verdade, seja dito. A gente tem que falar que o meio campista fez um bom jogo. Então, quando você tem o German Cano acompanhado desse quarteto aqui, de meio de campo, do Vasco, chegando na área do Botafogo, isso aí se torna extremamente perigoso, se eles tiverem espaço para poder fazer o que bem entender. Na partida do Campeonato Brasileiro, nós demos muito espaço. Demos muito espaço e demonstramos uma fragilidade emocional que a gente não pode nem pensar em repetir na Copa do Brasil. Porque no Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O Botafogo vinha bem no jogo no primeiro tempo. É só você pegar os melhores momentos, sinceramente. Pega os melhores momentos e você vai ver. Quem é que estava criando as principais chances até os 35 da primeira etapa? Era o Botafogo. Está nos melhores momentos, isso aí não tem nem discussão. Aos 35, acontece a falha da defesa. O Benítez faz a jogada, cruza na área do Botafogo, Kevin Benvenuto se enrolam e aí o Ribamar faz o gol. Depois desse gol, o Vasco tomou conta. Tomou conta. O Botafogo demonstrou uma fragilidade emocional ali por ter sofrido o gol da maneira como sofreu, que é brincadeira. Num jogo eliminatório, isso é suficiente para você poder perder. Isso aí é verdade. E a gente tem que prestar atenção. E essa fragilidade emocional voltou a acontecer na segunda etapa. Quando o Botafogo toma o segundo gol, estava melhor na partida, tendo mais oportunidade mais uma vez. E aí toma o gol do Cano naquele cruzamento do Benítez, nas costas do Rafael Foster. E depois que sofre esse segundo gol, dá uma pane no time do Botafogo. Porque logo na sequência, o Vasco, que no primeiro tempo tentou fazer o segundo gol, imprimiu ali um volume de jogo perto da área do Botafogo, que foi impressionante, dos 35 minutos até o fim da primeira etapa. E aí quando faz esse segundo gol, novamente. Só que dessa vez, conseguiu fazer o gol. Com um jogador que é muito interessante, inclusive. O tal do Igor Catatau, que nem quer mais ser chamado de Catatau, mas fica aqui só como referência, para todo mundo saber de quem eu estou falando. Quando ele entrou na partida, vale destacar, ele deu um tapa na frente, em cima do Vitor Luiz, que o Vitor Luiz sequer viu o garoto passar. Então é um jogador perigoso. Tem uma velocidade ali que impressiona. E parece ter um bom chute de fora da área, porque não é qualquer jogador que acerta aquele chute que ele acertou para fazer o terceiro gol. Essas janelas de fragilidade emocional que o Botafogo demonstrou, 10 minutos seguintes ao primeiro gol e 10 minutos seguintes ao segundo gol do Vasco, se acontecer, ou na primeira partida, dessa quarta fase da Copa do Brasil, ou na segunda partida, vai complicar a vida do Botafogo. Claro que eu não quero que o Botafogo tome gol, mas se acontecer da gente tomar um gol, é manter a cabeça no lugar. Exatamente como a gente fez diante da equipe do Corinthians. A gente tomou aquele gol de pênalti inexistente e o Botafogo continuou centrado. Continuou concentrado, fazendo o que tinha que fazer. Porque estava fazendo um bom jogo. E o mesmo acontecia contra a equipe do Vasco. Só que a gente demonstrou essa fragilidade emocional, dando todas as oportunidades que o Vasco queria para poder fazer os gols que necessitava para ganhar a partida. Isso não pode voltar a acontecer. Então, Fogão, aqui é o seguinte. O Botafogo precisa estar muito concentrado, tanto na primeira quanto na segunda partida. Precisa saber anular o Germancano, o Benítez. Precisa saber ocupar os espaços e ser mais agressivo, incisivo na marcação. E, além disso, controlar essa pressão que está vivendo. Controlar essa questão emocional. O emocional do Botafogo, seja no fim de uma partida, seja depois de tomar um gol, claro que eu não quero que o Botafogo tome gol, mas, se acontecer, esse controle emocional vai ser fundamental. Se a gente deixar esse emocional abalar o time em algum momento dessa eliminatória, a vaga pode ficar com o Vasco. E a gente precisa dessa classificação. A classificação tem que ser o nosso ponto da virada. Se o Botafogo consegue a vaga, isso pode dar a moral necessária para a gente começar a converter aquelas boas exibições em vitória. E, com isso, subir também na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E você, Fogão, está confiante para essa primeira partida? O momento é delicado, a gente sabe disso. É de pressão. A gente precisa melhorar alguns pontos do nosso jogo, principalmente a fase defensiva. Mas você está confiante de que a gente vai fazer um bom jogo? Está confiante nessa vitória? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Além disso, se ainda não for inscrito, se inscreve. A gente está aí batendo 200 inscritos no canal. Começamos em 23 de julho o canal, então é muito importante a sua participação e a sua inscrição. Vamos continuar a fazer o canal crescer, porque, naturalmente, isso vai ser importante para enriquecer o nosso debate, para fazer o Fala Fogão alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!